E aí galera, beleza? Eu sou o Fabiano, vou falar um pouquinho hoje, direto aqui da Z Brasil, vou falar um pouquinho hoje de molas. O pessoal tá perguntando muito aí, pra aumentar FPS das Aegs, pra dar uma incrementada em potência, tudo mais. Uma coisa que tem que deixar bem claro aí pro pessoal, é que FPS não tem nada a ver com alcance, beleza? FPS tem a ver com potência, o alcance da Aeg vai permanecer o mesmo. Não é porque você vai ter um FPS de 600 FPS que você vai ter um alcance melhor, isso daí não existe, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou tá soltando um vídeo com algumas molas aí, com diferença de material de mola, de confecção de mola. E mola de inox, mola de latão, mola de zinco, pra vocês poderem saber a diferença, a diferença de preço também, que é grande. E a gente vai falar um pouquinho disso, beleza? Valeu aí turma, obrigado aí, um abraço, até mais. Tchau. Tchau.